Giovanni Rezende aqui do canal canal de viagens onde eu compartilho as viagens que eu faço e chegamos no Ibis no Ibis estou aqui no estacionamento do Ibis Aracaju chegamos em Sergipe saindo de Petrolina no Pernambuco então estou aqui no estacionamento e vou compartilhar o hotel com vocês mas o hotel é padrão é o Ibis padrão mas eu considero esse Ibis de Aracaju quer dizer esse Ibis está aqui atrás de Aracaju um dos melhores Ibis do Brasil o atendimento é excelente o café da manhã excelente os quartos são limpos e organizados eu gosto muito desse Ibis aqui é um Ibis muito bom então é isso e espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado desse até o final compartilhem curta e comente e bom até o próximo vídeo tchau bom então vou compartilhar com vocês aqui as imagens do hotel isso aqui é o hotel cara o único defeito aqui desse hotel é os pernilongos mas não defeito é uma consequência abre janela os pernilongos sobem eles sobem ou no elevador ou eles bem eles sobem também na corrente de ar né corrente quente então tem que ficar com a janela fechada e ar condicionado aberto mas tá tranquilo estacionamento aqui ó é amplo tem umas árvores aqui para proteger do sol que aqui quando faz calor faz calor de verdade estacionamento é legal boa estacionamento bom vamos dar uma volta lá lá dentro do hotel a cidade de aracajú é muito bonita eu recomendo nordeste nordeste é lindo e hoje é domingo tá bem calminha cidade bem tranquilo aqui também tem onde estacionar o carro e aí e aí Sabe quando você esquece o andar que você está? Porque você já se hospedou em tanto hotel, em vários hotéis, você esquece o seu andar. Aqui, ó. Cartazinho do Ibis. 758. E esse, o Ibis, ele tem uma... Não sei se esse aqui tem. Acho que esse aqui tem, ó. Tem um QR Code aqui do Spotify. Tá vendo? Você pode ouvir a playlist do Ibis, que é muito boa. E eles pagam o E-Card. O Ibis, ele paga direitos autorais aos artistas. Quando tocam as músicas aqui no hotel. Sétimo andar. É padronizado. Os hotéis Ibis são todos padronizados. É sempre a mesma coisa. O que muda é o atendimento. É o serviço. É o quarto limpo. Isso muda. Isso varia muito de um hotel para o outro. Tentar abrir a porta errada, né? Bom, já tinha umas coisas minhas aqui que eu já trouxe, ó. É padrão. Então, cama, TV, armáriozinho, vista da cidade ali. Banheiro aqui, ó. Porta aqui, banheiro. Não tem. É padrãozão. Então, gente. Então, é isso. Eu fico por aqui. Tchau para vocês e até o próximo vídeo. Opa. Peguei minhas coisas aqui. Deixei aqui fora. Cheguei. Notebook, celular. Então, é isso aí, gente. Tchau. Até o próximo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.